Fala, Techers! Hoje tem polêmica aqui no TechZoom, hoje tem assunto polêmico no TechCast. Vamos falar um pouco sobre o Codular em 2020 e se ele ainda vale a pena. Eu quero mostrar aqui um overview da última versão que saiu e a gente bateu um papo mesmo, bem descompromissado, sobre por que utilizar ferramentas como o Codular. Se você gosta do assunto, se você achou legal o tema, já deixa aí o seu like e assina o canal do TechZoom e clica no sininho. E agora vamos ver se o Codular ainda é legal em 2020. E aqui está o Codular, já rodando bem bonito ali. Como vocês já conhecem ou quem já me segue aqui no TechZoom, principalmente no YouTube, sabe que eu gosto muito dessas ferramentas que são visuais, porque elas possibilitam que as pessoas ou qualquer pessoa possa criar o seu aplicativo. Mas sempre que eu posto algo sobre o Codular, sobre o Tunkable e sobre todas essas ferramentas que são visuais, recebo milhares, até várias mensagens de pessoas dizendo que vai fazer aplicativo nisso, é uma porcaria, né? Quem faz aplicativo nisso só sai porcaria, que aplicativos feitos no Codular não valem a pena. Então eu recebo bastante mensagem sobre isso. Por isso eu resolvi gravar este vídeo, este TechCast. Para a gente bater um papo mesmo e ver quais são as vantagens e desvantagens em trabalhar no Codular ou em qualquer outra aplicação que trabalhe com blocos lógicos, que são aqueles bloquinhos de Lego que você vai montando toda a programação, sem precisar codificar ou conhecer qualquer tipo de linguagem de programação. O Codular é uma das plataformas mais atualizadas atualmente. O Tunkable deu uma parada no tempo, parece que eles estão voltando agora com uma nova versão. Eu acabei acessando, gostei, logo eu vou fazer alguns vídeos falando sobre ele. E na parte do Codular, o pessoal, depois que mudou o nome, que antes tinha um nome, agora chama Codular, antes era um outro nome, eles estão realmente investindo na plataforma. E parece que em 2020 o negócio vai ficar cada vez melhor. O único grande problema em você fazer algo, não o único grande problema, vai, mas um dos grandes problemas em você fazer algo em plataformas como o Codular, é que se ela sair do ar, você vai ter uma grande bucha na sua mão. Porque você não vai conseguir atualizar o seu aplicativo na plataforma que você usava, você vai ter que importar ele para alguma outra plataforma e torcer para que ela reconheça tudo o que você fez. Então, você fica meio que preso ali no Codular, de repente se dá um boom lá e os caras resolvem acabar com o projeto de uma hora para outra, você pode ficar na mão. E aí, se você subiu na Play Store e o seu aplicativo está com algum problema, está com falha de segurança, está usando alguma versão anterior do Android, da API, e você não vai ter o código fonte, pelo menos o projeto dentro da plataforma para poder atualizar, aí, meu amiguinho, é sentar e chorar. Então, por isso que é legal você usar essas plataformas, mas sempre ficar ligado nesta questão. Se a plataforma sair do ar, você vai ter que procurar outra que consiga importar o projeto e consiga trabalhar naquele código, naquele aplicativo que você desenvolveu. Então, por isso que é bom ficar esperto. Agora, o lado bom é que você tem uma ferramenta que trabalha, que funciona na web, a única coisa que você precisa é ter um navegador atualizado, uma boa conexão com a internet e uma ideia legal de criação, do que criar. Porque o resto, meu, no Codular é clicar, arrastar e soltar, depois você vai no bloco lógico e monta toda a programação sem precisar conhecer uma linguagem específica. A lógica você tem que ter. Por isso que é importante sempre dar uma lida em o que é algoritmos, por que aprender algoritmos, para que serve algoritmos. E com isso, com certeza, você vai melhorar a sua lógica e vai conseguir construir o aplicativo ou a aplicação que você quiser. Porque daí o céu é o limite. Mas é importante que você pegue um papel, desenhe lá o que o aplicativo tem que fazer, tela por tela, e depois, na hora que você chegar no Codular ou em qualquer outra plataforma, você vai conseguir desenvolver. É uma dica que parece ser bem boba, né? Vou ficar anotando o que eu quero. Sim, anota, faz tela por tela, que isso vai te ajudar demais. É um conselho isso que você tem que levar aí para o resto da sua vida como desenvolvedor ou como um empreendedor digital que quer criar uma aplicação. Mas, voltando aqui para o Codular, essa última versão dele, deixa eu só arrumar a tela aqui, essa última versão dele está bem legal, né? Até o último vídeo já era muito, já estava com essa aparência. Então, o que é legal é que você consegue escolher qual API do Android você vai utilizar, qual SDK você quer utilizar. É sempre bom escolher uma entre a 19 e a 21, nunca uma anterior a essa, tanto que já nem aparece mais a 18 aqui, porque os aparelhos são muito antigos, são aparelhos que podem não rodar tudo que você quer de recursos dentro do seu aplicativo. Então, por isso que é importante sempre trabalhar não na última API, mas duas, três ou quatro para trás da última API lançada, porque aí você tem certeza que vai funcionar na maior quantidade de aparelhos. Porque nem todo mundo pode ter um celular igual esse aqui, que é o Zenfone 6 da Asus. Inclusive, eu vou fazer um vídeo de aplicações rodando nele, o que você pode fazer de legal nele, principalmente por causa desse negocinho aqui, dessa câmera flip que ele tem. O flip da câmera sobe, então a mesma câmera que eu uso para tirar fotos da traseira, eu uso para tirar na frontal. Então, eu acho que isso é legal. E a gente vai fazer algumas aplicações para esse celular exclusivas para usar essa câmera. Inclusive, se você tiver alguma ideia aí, deixa nos comentários que a gente pode pegar essa ideia, evoluir até sair o aplicativo exclusivo para o Zenfone 6. Então, isso que é legal. No Codler, no Tankable, você pode escolher a API. Então, como eu falei, é importante ser uma API que não seja muito velha, mas também não seja a mais nova. Você tem que ficar ali no meio termo para pegar a maior quantidade de aparelhos compatíveis com o aplicativo. Então, você pega aí. Aqui o Packed Name é uma coisa muito importante, principalmente se você vai trabalhar com Firebase ou se você pretende subir esse app na Play Store. Se você não tiver um Packed Name, seu aplicativo não sobe. E isso não importa se é no Codler, no Tankable, no Android Studio, tem que ter o Packed Name. O legal dessas plataformas onde você não precisa saber uma linguagem é essa. É tudo visual, é tudo fácil, mas, como eu já falei, tem alguns perigos. E tem alguns contras também. Lá atrás, no Intel XDK, que eu falei muito do Intel XDK no TechZone, eu fiz muito conteúdo, produzir conteúdo para a Intel durante um ano sem parar, praticamente. E, do nada, eles acabaram com a plataforma. Isso pode acontecer com o Codler a qualquer momento. Então, é bom, né? É bom a gente sempre ficar esperto. Mas, voltando. Lá no Intel XDK, ele trabalhava com o Córdoba. Aqui também tem o Córdoba ali atrás para gerar o APK, para gerar o aplicativo lá. que você vai enviar para a loja ou vai instalar direto no seu aparelho ou nos aparelhos dos seus funcionários, dos seus clientes. Então, ele facilita muito a vida do desenvolvedor. Só que, como eu falei, é legal você também escolher outras alternativas. Estude um pouco de Kotlin, estude um pouco de Java, veja como está a última versão do Ionic, que agora é React. Então, tem muita coisa no mercado legal. Não fique só achando que é visual, porque é fácil, porque é só clicar, arrastar e depois fazer os bloquinhos, que é a melhor coisa do mundo. Não fique fã, né? Pode até ficar fã. Pode ser um fã do Córdoba, não tem problema. Mas não fique preso a ele, achando que ele é a única solução e vai resolver todos os seus problemas. De repente, se você parar, estudar 10 minutinhos, meia hora, uma hora por dia, você vai conseguir entender como o Kotlin funciona, como o Java funciona, ou melhor ainda, vai conseguir entender como o Ionic funciona, porque o Ionic faz aplicativos híbridos maravilhosamente. Inclusive, eu quero perguntar para vocês se vale ou não a pena eu fazer uma série do novo Ionic, da versão mais atual, já trabalhando com o React ali, para a gente ver como que isso está mudando a forma de você desenvolver aplicativos. Era basicamente isso que eu queria falar. Eu só queria dizer mesmo que o Codular é legal, ele é bacana, mas ele não é a salvação de todos os seus problemas. E no futuro, caso ele saia do ar, ele pode ser a sua ruína. Então, toma muito cuidado com isso. Agora, amiguinho tecker, eu quero que vocês deixem nos comentários o que vocês acharam do que eu falei, se vocês acharam do que eu falei, um monte de coisa boba, que, tipo, nada a ver, ou se eu falei coisas verdadeiras e que vão ajudar você no futuro. E vamos discutir aí, vamos conversar. É legal esse bate-papo, eu adoro interagir com vocês, porque interagindo, eu consigo preparar os conteúdos que eu vou postar aqui no canal. E como agora, desde o início dessa semana, eu estou home office direto, não estou indo mais para São Paulo. Eu quero produzir mais conteúdos que vocês me pedem, porque agora eu vou ter tempo, porque durante o dia eu posso trabalhar em algumas coisas do TechZoom, para o eMaster, para outros clientes que eu tenho, alguns projetos que eu toco, e à noite eu sento aqui, vamos gravar vídeo, vamos gravar vídeo, gravo vídeo de conteúdos que vocês estão me pedindo. Mas antes disso, eu quero saber o que vocês acham do Codular, se é legal, se é bacana, e se vocês pretendem continuar utilizando ele nos próximos meses, se ele vale ou não a pena em 2020, 2021, 2022. Eu quero receber este feedback de vocês, techers. Eu espero que tenham gostado deste TechCast, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho